O que é o cachorro ladrão? Aparece mais ou menos nesta época todos os anos. Acho que vocês podem dar uma olhada nele. Bem, lá está ele. Com máscara e tudo. A visão daquele pequeno animal roubando o nosso lixo tornou-se tão rotineira que já quase pensamos que ele é nosso. Meu filho mais moço, Nick, batizou o The Rock. Às vezes deixa-lhe um petisco como uma maçã. Não é nada incomum os mãos peladas assolarem uma horta, um celeiro ou um pomar no seu quintal. Primeiro, eles adoram comer. E além disso, são muito inteligentes. O Rock se dá muito bem aqui neste bairro. Mas deixem que eu lhes conte a história de um outro mão pelada. Um filhote que teve experiências bem arrepiantes em seu primeiro contato com a civilização. Sentem-se. Garanto que vão gostar. Bem, era uma vez um mão pelada que nasceu nas colinas de Hollywood. É, os tempos estão meio bicudos nesta temporada para mamãe mão pelada. Pois agora ela não só tem de cuidar de si, mas também de quatro enérgicos redentos. E por mais pequenino que seja este aí, é um sujeitinho que não é uma pequena responsabilidade. Aventureiro, audacioso e às vezes mesmo tendo de ser cara de pau, o seu nome é Zorro. Assim que começou a andar, foi logo construindo uma reputação de mergulhador em águas fundas. Bem na hora, sua mãe vem em seu socorro. Zorro gosta mesmo de se expor. Zorro agora tinha dois meses de idade. Até esse momento, sua vida tinha sido uma existência mais ou menos sem aventuras. Mas afinal, nunca antes tinha se metido com um gavião. Não admira que Zorro torcesse para que sua mãe viesse em seu socorro. Pois agora estava sozinho. E só o que tinha do seu lado era uma dose extra de coragem e uma dose não menor de sorte. Pelo menos no momento, a ameaça a sua vida passara. Mas na verdade, Zorro nunca estava realmente fora de perigo. Parece que tinha um faro para se meter em encrencas. Não ligando muito para os bons conselhos, Zorro teria de descobrir por si mesmo os fatos desagradáveis da vida no mato. E era o tipo da lição que ele tão cedo não esqueceria. Mas a natureza sempre lava uma multidão de pecados. E sem tardar, Zorro viu-se de volta à trilha das altas aventuras. Não pesque. É um fato natural os mão peladas gostarem de peixe. E Zorro não é uma exceção. Se no entanto, ele soubesse ler, o filhote teria sabido que a truta era a pupila do parque municipal. Mas, afinal de contas, um apetite voraz era a única coisa que Zorro compreendia. É um fato de ficar muito feliz. Tudo aconteceu muito rápido. Zorro nem fazia ideia do que o tinha agarrado, mas não estava disposto a virar-se para descobrir. Era uma espécie de lagosta com dois ferrões enormes. A primeira que Zorro tinha visto. E pela parte que lhe tocava, seria ótimo se fosse a última mesmo. De agora em diante, Zorro pretendia ficar bem longe de todas as coisas que voassem, rastejassem ou tivessem listras nas costas. E para ser franco, ele não estava se ajustando muito bem ao modo de vida na mata. E assim, um par e a social, sem ter um lugar para chamar de lar, ele tomou uma trilha que o levou finalmente a umas casas exóticas. De onde a comida vinha em grandes latas de metal, postas bem ali à mão. Comparado com a luta que tinha de travar no mato, atacar uma lata de lixo era uma barbada. E pareceu a princípio que os maus tempos tinham acabado. Quando de fato, os verdadeiros problemas de Zorro tinham apenas começado. E aí Tchau, tchau. Devido a uma série de circunstâncias inesperadas, Zorro achava-se agora bem longe do seu mundo frondoso. Um campo todo novo para explorar. O pequeno Guaxinim nunca tinha visto uma fazenda. E parecia certo de que aquele lar não se parecia nada com o que ele recordava lá nas colinas. Em suma, era o tipo de lugar que convidava para um exame mais de perto. Bem, à sua vista, estava toda uma coleção de perfeitos tipos campestres. Um verdadeiro aglomerado de criaturas curiosas de todos os tamanhos e formas concebíveis. E considerando o gosto por aventuras do Mão Pelada, era um lugar cheio de surpresas. Mas é claro que para os animais locais, Zorro também parecia bem estranho. Entre comer e dormir não acontecia grande coisa por estas redondezas. E a hora da boia era o maior acontecimento do dia. O almoço estava servido, com aquele toque doméstico e toda a ética dos quintais. A gula era a regra geral. Uma atitude muito apreciada pelo Mão Pelada faminto. Com um apetite tamanho família e um paladar democrático para combinar, Zorro bem que aceitava qualquer sobra. E depois, Mão Pelada nenhum era exigente para desprezar o que viesse. Infelizmente, era bom demais para durar. Por entrar aqui sem convite, parece que Zorro ofendeu a sensibilidade da bicharada da fazenda. E começou a parecer que eles nada tinham de hospitaleiros, afinal. Não, 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 não. Foi o tipo da experiência que abalou a confiança do Zorro no mundo exterior. E ele retornaria contente para casa imediatamente, se não fosse pelo fato de agora estar completamente perdido. De qualquer modo, conseguiu chegar à borda da cidade. E a vista que se estende agora abaixo dele é facilmente a mais estranha que ele já conheceu. Se tivesse antes qualquer experiência com cidades, teria corrido para o lado oposto. Mas agora tinha fome e sentia-se só também. E parecia que a civilização era a sua solução. Os subúrbios da cidade estão tão pouco familiarizados com um animal desses, como qualquer local no seu gênero. Mas o Zorro tinha o palpite de que em algum lugar por aqui, acharia tudo de que precisava. Até agora a vida suburbana era muito boa. E o Zorro começava a sentir-se como em casa. Ora, o pessoal até tinha deixado coisas especiais, como se já soubesse que ele vinha. Um cachorro era um tipo novo de ameaça. Mas o Zorro captou a mensagem imediatamente. Ele não era louco. Contudo, um prato daqueles valia o preço do aborrecimento de um cão em qualquer dia. E aconteceu que Zorro terminou seu almoço bem na hora. E querendo ou não, já estava pronto para sair correndo. Agora, as chances da dupla local tomaram um certo vulto. E as opções abertas ao Zorro eram exatamente muito precárias. Por isso, com aquele perigo seguindo-lhe os passos, tomou a primeira saída que encontrou. Agora, os dois mastins vão levar o resto do dia para imaginar para onde pode ter ido aquela peste de animal. Continuando a história, a boca de esgoto por onde o mão pelada se meteu acabou levando-o ao próprio coração da cidade. E o nosso herói aqui se encontra observando fascinado o tumulto confuso da cidade. 4, 6, 7, 5, 3, 4, 0 a 10, 5, 0 a 10. Fins de nervo de avali no Ciclipro. o que seria aquilo tudo, ele acha-se em uma cidade de estranhos. O mundo inteiro em vistas e sons pouco conhecidos. E justamente quando encontra um lugar adequado para esconder-se, parece que tudo sai errado ao mesmo tempo. E assim foi, por uma escolha ditada pela necessidade, que ele acabou indo ao cinema naquela tarde. A princípio, pareceu um bom lugar para ficar. A merenda era excelente. Mas aquelas sombras na parede e os barulhos estranhos por toda parte eram mais apavorantes do que o mundo lá fora. A merenda era excelente. A merenda era excelente. A merenda era excelente. Não, isso não era lugar para um mão pelada medroso. Mas como as coisas aconteciam, a alternativa não era lá muito melhor. Como um ladrão comum, Zorro caiu nas mãos da lei. Neste caso, o Departamento de Regulamentação de Animais, o Biro responsável em tirar animais selvagens como ele, das ruas movimentadas. A merenda é excelente. 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 A joia, que se muda. A newbie, da mesma maneira que Zorro vira o dia todo. Agora as coisas pareciam bem melhores. Mas parece que a lei pegou uma dupla de velhos amigos também. Mesmo assim, permanece o fato do Zorro ser um detento. Com uma gaiola entre ele e o objeto de todos os seus desejos. Mas afinal, o mão pelada trabalha muito melhor à noite. E sem a mínima dúvida, Zorro é um dos mais hábeis e mais bem dotados em dedos leves entre seus colegas vivos. E o amor, como dizem, sempre acha um jeito. E foi assim que dois pequenos mão peladas, perdidos, acabaram enfrentando a sua sorte juntos. Ou assim pareceu ao guarda encarregado que os descobriu de manhã. Ora, o guarda era um homem bondoso. E compreendia muito bem as relações da vida. E tratava-se também da política oficial que as criaturas selvagens como o Zorro e sua companheira tivessem uma nova chance na vida. E assim foi decretado que o casal feliz viajasse junto. Para longe da cidade e de todas as obras do homem. Para um abrigo que poderiam chamar de lar. Em uma terra hospitaleira, onde nunca se ouviu falar em fazendas ou cinemas. Aqui, para os dois felizes nômades, a trilha de aventuras e a final terminar. E eles viveram felizes para sempre. Sabe, esse é o tipo do final que eu gosto. Principalmente em histórias sobre animais. Parece que os nossos amigos do mundo animal já tem tantos problemas agora. Mas mesmo assim, ainda resta bastante vida a animal. E às vezes, ela está bem... Eu que... Mas mesmo assim, ainda resta bastante vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.